Chegamos no final do nosso curso online, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito. Eu estou muito feliz que você conseguiu cursar capítulo por capítulo nesse livro de atos. Isso é incrível, foram 28 capítulos, mais uma introdução que você viu, todo o contexto histórico, contexto literário, as conexões, isso foi muito bacana. Espero que tua mente tenha ampliado, eu recebo dezenas e dezenas de comentários toda semana de pessoas gratas por cursos como esse, mas eu quero fazer dois convites, dois convites para você, então fica nessa última aula até o final. O primeiro convite é que eu já preparei vários outros cursos e eu quero te convidar para continuar estudando no YouTube, não para não, se não desanima, você sabe o tanto que foi importante para a sua vida, como foi transformador então já engaja em outro curso aqui, gratuito no YouTube, você pode fazer aqui. Então eu fiz, eu vou colocar o card aqui, da carta aos romanos, essa carta tão importante ali teologicamente, você pode estudar todos os capítulos ali, capítulo por capítulo, então entra aqui no card. Você também pode estudar comigo o sermão do monte, o sermão mais importante da história da humanidade, como ser um discípulo de Jesus, o que é ser um evangélico, um cristão, de acordo com as palavras de Jesus. Então está aqui e um outro curso que eu estou fazendo, a primeira parte do livro de Gênesis, a origem da palavra de Deus, você pode continuar estudando e assim vai ampliar a tua mente, a tua espiritualidade e cada vez mais você vai ter autoridade na palavra de Deus. Mas o meu segundo convite é se por acaso no seu momento de vida você tem sido convidado para compartilhar da palavra de Deus, às vezes num pequeno grupo, às vezes no ministério de adolescentes, de jovens ou até mesmo na igreja, tem sido chamado para dar aula em escola dominical, começou um pequeno grupo na tua casa, uma célula e se sente que tem que preparar melhor quando você vai expor a palavra de Deus, você sente isso? Então esse segundo convite é para você. Depois de mais de 17 anos dando aula em seminários e faculdades sobre interpretação bíblica, agora eu faço imersões gratuitas, sim gratuitas, para quem quer entender o caminho, como entender a palavra de Deus com autoridade. Estou colocando aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, vai lá, se inscreve, coloca o seu nome, seu e-mail, eu vou te mandar um e-mail, você confirma que esse é seu e-mail mesmo e aí quando eu for ter a imersão eu vou mandar um e-mail para você e você vai poder estudar essa semana gratuita essa imersão. Então vem estudar com a gente, eu sinto que o seu chamado, você precisa dar um passo a mais e você precisa se preparar, porque com Deus a gente não faz as coisas de qualquer jeito, tá bom? Então espero te ver aqui na imersão ou nos outros cursos. Tchau, gente!